Na tela pra vocês a cena com exclusividade de um crime brutal. Um homem matou a enteada e o namorado dela. E ainda atirou contra a mulher que está internada em estado grave com o tiro na cabeça. Esses são os corpos sendo retirados do local. A gente tem só a versão dele. O suspeito usou uma arma emprestada pelo tráfico de drogas pra cometer o crime que você tá vendo na tela. Atenção, dois confirmados. A enteada que teria 14 anos. O namorado dela que teria 32 anos. E pra polícia, como não tem ninguém vivo pra contar história e quem tá vivo tá com um tiro lutando pra sobreviver, ele disse que estava com ciúmes. É isso mesmo. Ciúmes porque ele achava que esse namorado também estava tendo caso com a esposa dele. Ele pode falar o que ele quiser. A nossa equipe de reportagem foi com exclusividade até o local do crime. A gente tem todas as informações e por isso a gente vai ao vivo com o Jackson Silva que está no hospital Salgado Filho. Correu pro Salgado Filho, mas teve a coragem que é do Jackson Silva de subir à comunidade, mostrar a localidade. Lembrando, ele emprestou do tráfico de drogas a arma pra cometer o crime. Então parabéns, Jackson, pela sua coragem de subir até o local. Só o SBT Rio vai te mostrar o local onde tudo aconteceu. E agora só tem uma sobrevivente dessa história. Ele se apresentou à delegacia e alegou que o cara de 32 anos tinha caso com a enteada e com a mulher dele. É fácil falar quando não tem ninguém vivo, né, Jackson? Boa tarde pra você. É exatamente isso, Isabel e Benito. Boa tarde, boa tarde a todos. Um crime bárbaro e bastante complexo, Isabel e Benito. Vou explicar os detalhes, como tudo aconteceu e também os nomes das pessoas envolvidas nesse crime. Tudo aconteceu, Isabel, na madrugada desta segunda-feira no Morro São João, no Engenho Novo. Começo com o nome do assassino. Anderson Miguel Soares da Conceição. Você já tinha adiantado que ele ficou com ciúmes da Rosilene Gimenez Nunes, que é a esposa dele. O que acontece? Ele começou a brigar com a Rosilene na madrugada desta segunda-feira, saiu da casa dele e foi pegar uma arma emprestada com os traficantes da região. Voltou para casa e atirou na cabeça da Rosilene. O motivo seria o quê? Ele pensava que o gerro da Rosilene, que é o Denilson da Silva Ferreira, de 32 anos, que não mora com a filha da Rosilene, que é a Camille Gimenez Silva, de 14 anos. Ele pensava que o gerro dele não morava, estava tendo um caso com a Rosilene. Então, atirou contra a cabeça da Rosilene, matou a filha dela e o gerro também, Isabel e Benito. Depois, ele saiu da favela e com as mãos para cima se entregou. Policiais militares fizeram um cerco no local e conseguiram prender esse assassino que mesmo confessou, Isabel. Agora, além disso, ele gravou um áudio falando que tinha poupado o filho mais novo da Rosilene. Ou seja, olha só, matei, atirei em você, matei a sua filha, matei o namorado da sua filha, mas poupei o seu filho, Isabel e Benito. Agora, testemunhas contaram que ele tem envolvimento com o tráfico de drogas. Por isso, essa relação ali com o tráfico da região que teria pegado, teria pego, aliás, né, essa arma emprestada para atirar contra essa família. Infelizmente, crime bárbaro. Eu subi ao local, Isabel, Nossa, assim, uma cena horrorosa, sabe? A sala toda ensanguentada, tem um quadro da mãe e da filha bem perto do sofá, que está totalmente metralhado e sangue em toda a parte, Isabel e Benito. A gente vai trazer daqui a pouquinho em detalhes esse local que a equipe do Jackson foi até lá. A gente não faz suspense aqui, é porque existe todo um processo de edição, tem todo um cuidado, porque esse horário, você também não merece ver algumas cenas que o Jackson está falando e ele registrou e a equipe registrou, mas é muito forte mesmo. Agora, a gente tem que detalhar uma coisa e pontos importantes aqui. Não importa qual é o critério que ele fala na delegacia, o perfil do feminicida é, é claro que os caras vão me entender na delegacia, eu medo que eu estou sendo corno, e aí vão falar que ela merece ser morta, que a filha merece ser morta, e aí está beleza, esse é o pensamento. Não há critérios para se matar ninguém. Segundo ponto, é do tráfico de drogas, sim. Se a arma usada no crime é emprestada pelo traficante da área, o traficante da área tem coparticipação no crime, sim. Emprestou. E o traficante não vai emprestar para nenhum, sem contexto da história, para nenhum feminicida do nada. Ele empresta para quem faz parte do crime, porque era traficante, era vagabundo. Segundo ponto. Terceiro ponto que eu quero dizer aqui, a mentira que cai por terra, mesmo qual era o tipo de relacionamento dentro da casa, mesmo que a gente vai falar, e eu sei que você está pensando, Isabelle, você não vai levar em questão em que tinha uma menina de 14 anos, tinha um namorado de 32 anos, faz importância agora? Fala para mim. Os dois estão mortos. 32 para 14 anos, ela era uma menor de idade. Isso é dentro da legalidade? É agora a hora de se ver isso? O que você tem que ver é o outro lado, porque é o descredenciamento total das vítimas, que é o que o feminicida faz. O que a gente tem agora, criminalmente, é um cara que matou duas pessoas, e tem uma com um tiro na cabeça, que era companheira dele, que está tentando sobreviver. Está aí a cara do safado, enche a tela. É traficante, ligado ao tráfico de drogas, arrogante, sai de cabeça erguida, depois de matar uma menina de 14 anos, que é a primeira, depois de matar o outro namorado da menina, e ainda dá um tiro na cabeça da companheira dele. E detalhe, praticado sobre um ódio infinito, do qual ele diz que vai poupar o filho mais novo dela. Então essa conversão dele, de que era corno, de que estava sendo corno, não tem nenhuma veracidade, já começa por aí, e mesmo que fosse. Sabe por quê? Porque ele não mata o menino, porque o menino não está em casa. Entendeu? Qual é o critério do cara também querer matar todo mundo que cerca a mulher? É o crime de ódio contra a mulher dele, tudo ligado a ela. Ele é um feminicida, que queria não só acabar com a vida dela, como também tudo no entorno dela. Inclusive a filha de 14 anos, inclusive o namorado da filha, que devia estar lá e que deve ter morrido por quê? Para tentar defender as meninas. Tá? Aí ele cria a versão da cabeça dele, do obcecado, do obsessivo, de que é o objeto dele, e simplesmente violento, e já faz parte do tráfico de drogas, e eu quero ver o que a polícia vai fazer com o traficante da área, que deu e emprestou a arma para esse vagabundo cometer o crime, que com certeza trabalhava lá no tráfico de drogas, e aí agora o tráfico falou, irmão, tu pegou a arma para matar tua família toda, tu vai agora na delegacia. Ele se apresenta na delegacia, ele se apresenta porque ele tem medo do tráfico de drogas, não é porque ele quer pagar o que ele fez, não, porque ele queria era matar essa mulher, e mais do que isso, matar tudo que estava no entorno dela. Jackson Silva. Isabela e Benito, ele inclusive, quando desceu, Isabela, os policiais perguntaram quem foi o traficante que emprestou essa arma para ele. Há informações que o tráfico de drogas daquela região teria pego esse bandido, que teria emprestado para ele, e teria executado, portanto, essa informação sendo ainda apurada para saber se de fato os traficantes mataram esse bandido. Com relação a Rosilene, eu conversei com os moradores da região, tá? Eles falaram que ela frequentava uma igreja evangélica, uma pessoa super calma, que a família super tranquila. No entanto, a família dela disse que eles viviam brigando, tinha uma relação bastante conturbada, sabe, Isabela? Aí vem aquela história, tá? Ele ameaçava ela sempre, aí depois voltavam, segundo o filho dela, ele quebrou o celular dela, ela não conseguia mais falar com a família, todos ficaram preocupados, até que depois ela comprou um celular. só que existia essa relação conturbada, né? Eles brigavam, se separavam, depois voltavam. Então, infelizmente, aconteceu esse fato dele atirar contra a cabeça dela, matar a filha e o gerro também, Isabelle Benito. Olha só, Jackson, é nítida a história que se desenha. É igual de outros casos. Daqui a pouco, o Jackson Silva vai trazer em detalhes, primeiro, estado de saúde, segundo, a perícia feita no local e mais, se preparem, as imagens exclusivas que só a equipe do SBT Rio fez do local onde começou o crime. E eu vou te falar por que é a parte que eu falo onde começou. O depoimento é de um parente que não quer ser identificado. Rosilene Gimenez Nunes foi vítima de uma tentativa de feminicídio na madrugada desta segunda-feira. O estado de saúde dela é grave, já que está com uma bala alojada na cabeça. O crime aconteceu na comunidade do São João, no Engenho Novo, na zona norte do Rio. Segundo testemunhas, o crime foi motivado por ciúmes. O companheiro de Rosilene achou que estava sendo traído, pegou uma arma emprestada com um traficante e atirou contra a própria mulher. A enteada e o namorado dela também foram baleados e morreram na hora. Nossa equipe de reportagem esteve no local e gravou as cenas bárbaras da violência. Nesta viela está o corpo de Denilson da Silva Ferreira, de 32 anos. Dentro da casa está o corpo de Camille Gimenez Silva, de 14 anos. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira aqui perto em uma viela. A gente observa os policiais militares fazendo a segurança enquanto homens do corpo de bombeiros retiram os corpos. O primeiro está aqui, bem perto da casa e o corpo da menina está dentro da residência. A gente acompanha toda essa ação com exclusividade o momento em que homens do corpo de bombeiros retiram os corpos daqui do Morro São João controlado por traficantes. Quando se reconheceu o corpo do seu filho você não acreditava, né? Quando já falaram alguns amigos já pela identificação a gente já só queria confirmar. Quando se confirmou vê a tona a tristeza. com certeza. Um amigo de Denilson diz que ele deixa quatro filhos. Ele tinha pouco tempo de relacionamento, né? Fazia mais ou menos um mês e uma semana. Ela passava final de semana lá na casa dele e ele vinha deixava ela aqui pegava ela aqui e ia pra casa deles passeava final de semana e final de semana ficava na casa dele. Amigo amigo, família, pai camarada fechamento. O assassino foi preso por policiais militares. Anderson Miguel Soares da Conceição foi capturado em flagrante. Em uma gravação de áudio ele confessa que deixou apenas o filho mais novo de Rosilene sobreviver. A delegacia de homicídios assumiu o caso. Segundo a família de Rosilene o crime não foi uma surpresa já que Anderson tinha um comportamento extremamente violento. Eu não estava muito com a minha mãe porque mais por esse negócio de histórico de violência porque eu sabia que alguma hora ia dar ruim tanto comigo e ele porque eu não ia aceitar ver nada ele agredindo a minha mãe nem nada eu não ia aceitar. Jackson Silva está aqui comigo mais uma vez. Ô Jackson esse áudio que você traz com exclusividade também ele manda para o pai do menino essa criança você sabe quantos anos tem e ele é tão frio ele é tão frio ó pega a visão vai lá buscar teu filho que eu poupei porque é uma criança inocente mas está lá perdido no meio dos corpos é isso ele manda para o pai da criança pelo que eu entendi né? exatamente isso Isabelle Benito boa tarde mais uma vez muito frio você vê que durante a prisão dele limpia o corpo ele não se arrepende mesmo preso Isabelle Benito mandou um áudio para o pai dessa criança dizendo que só não matou o menino para poupar a criança porque deixou passar né? ele não quis matar agora Isabelle a gente continua falando sobre a Rosilene ela está aqui internada no hospital municipal Salgado Filho o estado de saúde dela é extremamente grave continua lutando para sobreviver Parênteses e amigos continuam aqui também aguardando mais informações sobre a saída a gente espera né Isabelle que ela se recupere porque ela realmente é a principal testemunha desse relacionamento tão brutal tá Isabelle? agora o Anderson foi levado para a Benfica haverá uma audiência de custódia e depois será encaminhado para o presídio de Bangu volto com você Isabelle Beneta a gente tem as imagens aqui Rafael Barça chegou aqui hoje a cidade tá um caos Barça boa tarde pra você a gente já tem a prisão do safado sem vergonha mas tem uma coisa além nessa história além de você ter o Jackson traz com exclusividade o local do crime onde mostra a violência o rastro o desespero das pessoas que ele arma em uma emboscada ele espera todo mundo chegar em casa o filho diz que ele já já era violento com a mulher ela já tentou se livrar dele várias vezes essa frieza dele mandar o pai buscar a criança que ele dá a entender que ele até pensou em matar mas ele resolveu poupar pegar a visão é fácil pra ele agora criar a história de que o namorado da menina tava também dando em cima da mulher dele porque na cadeia na delegacia eles armam como se fosse critério ser corno poder matar pra começa daí não pode meu filho segundo ponto ele usa uma arma do tráfico de drogas pra cometer o crime ou seja pediu pra roubar é vagabundo já devia pegar pra roubar vai lá mata a família toda o cara que já tem informação que emprestou pra ele já tá morto pelos traficantes e ele se entregou correndo não é porque ele tá arrependido é porque ele seria o próximo da lista não é verdade muito provavelmente essa ligação dele com o tráfico ele conseguiu uma arma com facilidade não é qualquer um que pede no morro uma arma e o traficante vai emprestar toma uma arma aí é, imagina não é isso já tem o histórico ainda mais quando ele põe medo dizendo que ele tem o histórico de violência quer dizer é um cara que tem uma personalidade violenta fria fria o áudio é impressionante até pra gente que tá acostumado aqui o áudio é impressionante é chocante ligar pro pai da criança e falar vai buscar seu filho no meio dos corpos não aceita o cachorrada é uma pessoa que ele acha que acima da vida da outra pessoa tá ali o senso dele de macho então um cara extremamente perigoso o que ele fez ali destruiu a vida de três pessoas porque tava com ciúme é assim deixa eu te fazer pergunta difícil agora e que não leva em conta porque tem um criminoso primeira pergunta ele se apresentar não é fator diante de uma qualificadora como feminicídio como homicídio do cara nada disso facilita a vida dele ele tá ferrado né claro se apresentar não facilita não pode ter alguma vantagem dizia processual mas tá preso preventivamente né o crime dele é um crime muito bárbaro muito bárbaro e você tem toda razão na sua análise Isabelle quando você fala que essa apresentação não foi tão espontânea assim não não foi espontânea não certamente se apresentou pra morrer porque viu pegou a arma no traço de repente não sabia o que ele ia fazer um buchão foi lá achou que ele ia cometer devia ser assaltantezinho e o cara sempre pegava a arma então falou que ia dar um susto falou que ia dar um e aí dada a repercussão o cara ó meu irmão se entrega se entrega porque se a polícia vier aqui te buscar vai ser pior pra você sabe por quê a gente muitas vezes não sabe o que tá acontecendo dentro da comunidade ah mas como você sabe que o traficante não sabemos não temos oficialmente eles matam e jogam lá o traficante você quer saber alguém deu que o comando vermelho botou a arma na cabeça lá em Guadalupe esse final de semana e botou o terror lá alguém sabe na pista na pista pra morador que não sabe conseguir sair de casa não as vezes as coisas não viram notícia mas lá em Guadalupe quem mora sabe comando vermelho botando terror na cabeça de família que mora na pista que mora e que mora em comunidade também mas ninguém dá notícia porque é o traficante de drogas e aí se abafa por si só mas a gente tem informação fonte chega pra gente você acha que vai conseguir saber que o cara que já era vagabundo que prestou a arma pra esse vagabundo cometer o crime ele foi morto a gente nunca vai saber também pouco interessa pra gente fato é que ele não se apresenta por espontaneidade outro ponto que eu quero tecnicamente tocar com você e é sensível o cara que é morto morto tinha 32 anos namorava uma menina de 14 anos de uma forma da moralidade isso e aquilo dentro dos nossos parâmetros e que a gente sabe hoje que isso seria extremamente inadmissível na nossa família todo mundo levantaria o caos mas isso também pode ajudar de alguma forma mesmo o cara já ter sido morto ele usar de algum argumento na sua defesa eu tenho que te fazer essa pergunta não acredito até porque não tem nada a ver com motivação essa não tem nada a ver com motivação se fosse menor de 14 anos de idade isso seria considerado estupro e vulnerável menor de 14 anos de idade eu não sei há quanto tempo ele tinha esse relacionamento acho que falou um mês ali mas essa não foi a motivação a motivação dele foi ciúme não foi defesa de ninguém a motivação dele era matar era ser ruim ele devia sabe qual é a minha visão disso? ele tinha ódio da vítima que está sobreviver no hospital com tiro na cabeça e tudo que estava no entorno dela ele queria destruir só que ele não foi capaz porque ele olhou e viu uma criança em desespero mas é frio o suficiente para ligar para o pai e falar vem buscar tua criança que está no meio dos corpos aqui no meio do sangue ainda mais a cena que você viu né Jackson que a gente não pode colocar aqui no ar né Isabelle vou descrever essa cena a gente não pode mostrar os vídeos porque são fortes demais tá com relação ao Anderson ele tem passagem por tráfico de drogas e também por assalto a mão armada ainda era ladrão pegava pistola e ia roubar também na região agora com relação às imagens que gravamos no momento lá da casa Isabelle além do sangue o pai do rapaz que morreu chegou e falou assim acabei de chegar do trabalho quero saber se de fato é o meu filho eu posso reconhecer antes do bombeiro levar aí os bombeiros deixaram os policiais deixaram e se aproximou Isabelle foi um momento muito comovente ele abriu ali né os equipamentos dos policiais e viu o filho ele se debruçou diante do filho e começou a chorar uma cena muito triste um momento em que ele vê reconhece o filho e falou a sua mãe não sabe disso a sua mãe nem sequer sabe que você foi assassinado então foi uma cena que me comoveu bastante ao ver o momento em que o pai reconhece o filho morto ali na comunidade é muito difícil Jackson isso que às vezes o repórter tem que testemunhar a gente é poupa muitas vezes quando me perguntam assim como é apresentar um jornal sensacionalista eu tenho vontade eu já estou na minha falta de paciência sensacionalista é o que? a gente tenta que o SBT Rio mostrar a dor de quem não tem voz mas eu poderia muito bem colocar a imagem que o Jackson citou aqui mas é muito forte para o próprio repórter para o próprio policial né Bárcia que chega num momento como esse o policial que dá notícia é muito forte você chega lá que a comunidade todo mundo se conhece e você sabe da probabilidade do cara falar deixa eu ver se é meu filho você sabe que a probabilidade de ser o filho dele é grande assim não há qualquer espírito profissional que conseguir blindar a gente de ver uma cena como essa e se você se a pessoa adquire essa frieza porque realmente já está morta por dentro já está morta por dentro agora Isabelle o que me dói mesmo é que isso podia ser evitado né o cara tem passagem por tráfico de droga boa o cara tem passagem por um 5x7 e está solto mas um 5x7 não dá cana gente? mas aí não dá mas não dá dá um pouquinho dá um pouquinho aí as pessoas vão falar não quando o cara usar arma ele vai ser preso prisão não regenera vamos deixar ele solto a liberdade aí vem esse discursinho aí de desencarceramento aí ó o discursinho de desencarceramento aí ó pega um cara desse aí e deixa solto pega um cara desse que mata todo mundo faz um banho de sangue né e deixa solto deixa o lobo solto junto com as ovelhas né esse discurso é um discurso sabe é um discurso hipócrita né e que gera isso né a polícia pegou ele duas vezes por tráfico e roubo claro que muitos outros crimes já devem ter cometido ah muitas vezes você não cometeu já outros homicídios pela frieza dele não só isso é o que tem a polícia pegou por tráfico e roubo e tá solto você acha esse cara já matou muita gente isso é bicho ruim isso é troço ruim olha a reação dele sendo preso a cara dele olha só e ele tá assim dando graças a deus porque na comunidade ia ser morto e não é porque o tráfico é bom também não é porque simplesmente o cara promete uma coisa e vai lá e faz outra porque se fosse também se pagasse um preço falasse vão matar fulana o tráfico deixaria também param de romantizar o que não é romantizado pra quem comete crime pra quem isso pra quem é feminicida o cara que aluga uma arma pra outro ir assaltar que é um 5-7 que pode matar vai ter pena de alguém vai ter pena do morador vai ter pena de nada falando nisso Jackson daqui a pouco eu volto contigo vamos lá Dude vizinho